E aí amigo torcedor, amiga torcedora, hoje segunda-feira doída, doída por causa do futebol, mais uma vez um final de semana trágico, final de semana pra mim foi trágico no Cartola, trágico nos palpites, trágico com o São Paulo e fora o monte de problema que aconteceu numa segunda-feira pra mim que fazia tempo que não acontecia. Aliás, me deu uma vontade de conversar com vocês sobre isso, queria muito saber a sua opinião. Daqui a pouco a gente vai falar aí da rodada, do Cartola, que eu dei vexame, meu amigo Perão também, daqui a pouco tem uma novidade dele pra falar pra vocês. E eu tava conversando ontem, depois da derrota do São Paulo pro Vasco, eu gravei um vídeo no Barolo Vídeos, bem indignado, como eu sempre gravo quando o São Paulo toma uma traletada, e aí eu abri o vídeo com uma confissão, que eu acabei de fazer mais uma confissão, que foi a seguinte, no jogo de ontem do São Paulo eu me senti um idiota, eu me senti um idiota, um torcedor idiota, como eu já me senti várias vezes, porque o Reinaldo, que é um jogador que eu critico muito pela postura medíocre dele, durante toda a trajetória dele no São Paulo, ele perdeu um pênalti e foi cobrar, o juiz mandou voltar, e na hora que o juiz mandou voltar, eu me peguei torcendo desesperadamente pra ele fazer o gol. Quando ele fez o gol, eu continuei torcendo desesperadamente pro São Paulo empatar. E aí me deu uma sensação, lá atrás, aquela história com meu pai, com meus tios e tal, de ter essa coisa com o futebol. Na sexta-feira eu tô até com a camisa do Bayern, teve o jogo do Bayern de Munique, o Barcelona 8x2, um placar inacreditável, a torcida do Barcelona pedindo cabeça de Messi, de Piquet, o Piquet vindo a público pra falar que ele seria o primeiro a sair, porque ele acha que tem que mudar, as pessoas cobrando a postura do Messi, que ele de capitão não serve, que... Meu, eu fiquei pensando como o futebol mexe com a gente, né? Ontem, depois da derrota do São Paulo, como acontece sempre, eu não consigo dormir, eu não fui dormir que eu fui trabalhar, né? Mas eu trabalho mal, eu fico mal-humorado, eu não consigo digerir essas coisas. E meu pai falava isso pra mim, que eu era um bobão de ficar sofrendo com isso, mas ele também sofria pra caramba com o Palmeiras. E eu fico abismado de ver vários inscritos dos canais aqui, tanto desse aqui como do Barolo Vítios, que tem a mesma postura que eu. Essa postura é idiota, né? Porque os caras não tão nem aí com a gente, os jogadores ganham milhões, não tão nem aí com a torcida, a grande maioria não tá nem aí com a torcida, dirigentes não tão nem aí com a torcida, esses caras tão ganhando deles, tão numa vida maravilhosa de mordomia. E a gente que sofre, né? Torcedor quando cai pra segunda divisão. Vários amigos meus palmeirenses pediram a cabeça do Luxemburgo, porque o Palmeiras empatou com o Goiás em casa, o Goiás com 15 desfalques. A torcida, mesmo que o Palmeiras ser campeão na semana passada, e a torcida tá pedindo a cabeça do Vanderlei Luxemburgo, porque o Palmeiras não tem apresentado o novo futebol. O Thiago Nunes no Sábado, o Corinthians fez um jogo feio com o Grêmio, jogou muito mal, o Diego Souza perdeu um pênalti, e a torcida do Corinthians ensandecida também, querendo a cabeça do Thiago Nunes. A torcida do Flamengo que perdeu dois jogos, ganhou do Curitiba no Sábado, mas a torcida já cobrando técnico, os jogadores já fazendo reunião, mas os torcedores já, as torcidas tirando o sarro dos jogadores do Flamengo, dizendo que acabou, voltou o cheirinho e tal. É inacreditável como o futebol mexe com a gente, mexe com o humor da gente, quer dizer, o meu mexe, não sei se com você mexe. Aí a gente vai jogar o Cartola, aí tem a Liga do Peron, lá o velho anjo, que eu convido você pra participar, na descrição do vídeo tá tudo lá, o WhatsApp, a página no Instagram. É um jogo, é um jogo na internet, que você brinca, que é uma febre, todo mundo gosta de jogar Cartola. E aí você vê, hoje lá no SBT, onde eu trabalho, todo mundo um zoando o outro por causa do Cartola, nem uma aborrecida, porque foi mal, porque escalou fulano, escalou ciclano. Eu, pra variar, fui um vexame, mais uma vez, um dos últimos das ligas que eu participo, acho que fiz 26 pontos, vi a minha escalação, e eu fiquei com raiva também, de ter ido mal no Cartola. É como, eu não sei se a gente nesse mundo até é muito competitivo, não sei o que acontece. E aí, eu fiquei pensando, ah, sou só eu, alguns amigos meus e tal. Aí eu liguei pro Perón, pra ele me passar o vídeo. Ele tá tão indignado que ele é São Paulo, ele não tá tão indignado como São Paulo, que ele falou, não vou gravar hoje, não tô com cabeça pra gravar, eu tô louco de ódio do Diniz, eu não admito essas derrotas, e aí a gente se empolga, a gente torce. Quer dizer, eu me senti identificado com o Perón, que não sou só eu que sofro, não sou apenas eu que tenho essa... Eu acho, porque eu acho o seguinte, a explicação que eu tenho é a seguinte, meu pai falava isso pra mim, é assim, você tem um clube que você gosta, que é um... é inexplicável esse sentimento que você tem pelo seu time do coração. E aí, nessa vida que a gente leva, brasileiro, difícil, sempre com muita dificuldade, todo mundo vive suas dificuldades, nessa época, então, principalmente que a gente tá vivendo, você aposta, você se dedica, você investe emocionalmente, não sei explicar, naquilo, no seu time de coração, você compra camisa, no meu caso, eu compro bandeira, compro camisa, você investe naquilo. E aí, quando você tem esse sentimento de alegria, quando o seu time é campeão, quando o seu time vai bem, quando o seu time disputa campeonatos, que nem o Flamengo, campeão da Libertadores no ano passado, disputando o Mundial, é como se fosse um investimento seu, que tivesse dando retorno pra você, né? Então, todo o seu sofrimento, todo o seu nervosismo, que você passa com o seu time do coração, você tem o retorno daquilo lá. E ao contrário também, quando você não tem retorno nenhum, que nem o meu caso com o São Paulo, nos últimos anos, eu, que ainda tive, tenho 50 anos, tenho sorte de ter vivido as fases de glória do São Paulo, acho que é por isso que eu fico mais indignado ainda, do que os torcedores mais novos, eu acho que quando você investe seu tempo, eu tenho canal, que eu venho aqui, eu perco lazer, perco do ontem, eu perdi o domingo, pra acompanhar o São Paulo, pra entrar todos os jogos que eu posso, ir no estádio, comprar camisa, e participar, e gravar vídeo, e conversar com as pessoas, e rede social, quando você tem essa frustração, que você não tem o retorno, e aí senhoras, jogadores desinteressados, dirigentes incompetentes, eu acho que é até natural, esse sentimento de frustração, muita gente até comenta nos meus vídeos, nas redes sociais, que eu, que é uma besteira, que eu fico, muitas pessoas ficam, meus amigos ficam preocupados com a minha saúde, porque realmente mexe comigo, de um jeito que, eu não gostaria que mexesse, se eu pudesse escolher, eu juro pra você, juro por Deus pra você, se eu pudesse escolher, eu escolheria não ser desse jeito, ser um cara desencarnado, não ser tão preocupado com futebol, não sofrer tanto com São Paulo, não passar tanta raiva, não ficar tão nervoso, juro por Deus, se eu pudesse escolher, eu escolheria só ter esse lado da diversão, do futebol, que eu tenho bastante, as coisas que eu tenho, de poça, de camisa, eu tenho coleção de camisa, chuteira, bola, eu sou, porque eu gosto muito de futebol, mas eu juro pra vocês, que eu queria, não me importar tanto, com o meu time de coração, queria muito saber a sua opinião, ser assim também, se você está assistindo esse canal aqui, que fala de futebol, provavelmente você deve ser assim, queria que você contasse aí, alguma história sua com o seu time, são várias que eu tenho com o São Paulo, com o meu pai, que eu já contei aqui, eu não queria ser assim, eu tento me divertir com o Cartola, tento me divertir com os jogos que eu vejo, com o Champions League, mas eu confesso, eu estou aborrecido, porque eu errei os palpites, a grande maioria dos palpites, que eu falei com vocês na sexta-feira, então já vou ser zoado, não, nem pela zoeira, mas pô, eu queria acertar, caramba, os palpites, pô, não, acertei ali, acompanhar os jogos, ah, sabia, esse cara, e no Cartola também, pô, acertei esse jogador aqui, na competição ali com os meus amigos, e tirar o barato, nada disso, no vídeo passado, eu tinha ido bem no Cartola, assim, gente, você fica animado, você vai brincar com seus amigos, quando você vai mal, mas eu acho que esse é um defeito meu, eu não queria ser assim, é um defeito, eu juro que eu tento trabalhar isso em mim, desde que eu era criança, de ficar louco, de raiva, quando o seu pau perde, mal-humorado, brincar com a namorada, e ser uma postura até infantil, infantilóide, com um cara de 50 anos, mas eu não consigo ser diferente, então, eu acho que quando tem coisa boa, você vibra muito mais, você curte muito mais, e quando tem coisa ruim também, amigo, é esse pesadelo, então, Peron, me senti identificado com você, hoje você, se bem que você ia me zoar também, porque eu fui mal no Cartola, você também é zoeirinho, se bem que você não foi lá nessas coisas também, mas a gente já se divertiu, me senti identificado com você, como São Paulino, aposto que muito São Paulino vai assistir esse vídeo, vai se identificar também, mas eu queria muito que você falasse aí a sua opinião, tá bom? Na sexta-feira eu volto, tem rodada aí no meio de semana, jogos importantes, vamos ver a escalação, como é que fica, eu confesso que eu não vou pensar em Cartola hoje não, só amanhã, ainda estou aborrecido demais com esse final de semana, que foi tenebroso para mim, quando o assunto foi futebol, pior para mim, pior que para mim, só para a torcida do Barcelona, então fiquem com Deus, a gente se encontra de novo na sexta-feira, tá bom? Forte abraço, apesar de tudo, para mim futebol continua sendo diversão, tiração de sarro, eu queria falar que é só isso, eu estou louco de ódio com mais uma derrota do meu time, deixa aí seu depoimento, tá bom? Se inscreve no canal, porque a gente vai dar presentes a cada 2 mil inscritos, o Kleber da Keystinos vai dar a camiseta do Boteco do Barolo, para quem a cada 2 mil inscritos que a gente for chegando, sorteio no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê na sexta-feira, e amanhã no Barolo Vídeos, vamos falar de futebol, fiquem com Deus, forte abraço, tchau!